Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Redmi 9 Active. Esse smartphone aqui que é um smartphone básico da Xiaomi na versão indiana. Então nesse vídeo a gente vai ver todas as especificações dele. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E é claro que eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então gente, primeiramente eu vou começar mostrando o smartphone em si, tá? Que eu já tirei da caixinha, já configurei tudo, está tudo certinho. Então eu vou mostrar primeiro aqui o smartphone e depois o que vem dentro da caixinha. Primeiramente tem aqui ele, o design dele tem a traseira de plástico, tá? E essa traseira de plástico tem umas linhas, não sei se está dando para ver aí, mas tem umas linhas bem legais aqui que dá para sentir só um pouquinho, tá? Não é em alto relevo, mas dá para sentir um pouquinho sim. E esse design dele aqui é bem parecido com o Redmi 9C, tá? Bem parecido mesmo e eu já trouxe ele aqui para o canal. Aqui tem o sensor de impressão digital que é bem pequenininho e aqui tem as suas duas câmeras traseiras, tá? São duas mesmo. Tem aqui um LED e o outro é só um... Está tampado, tá? Não é uma câmera, só tem duas câmeras que é a câmera principal de 13 megapixels e a câmera de profundidade para dar desfoque no fundo de 2 megapixels. Então não tem câmera macro igual o Redmi 9C, por exemplo, tá? Mas é bem legalzinho sim o design dele aqui. Aqui na lateral tem o botão power, tem também o botão de volume mais e menos. Aqui em cima tem somente a entrada para fone de ouvido. Aqui tem a gaveta de chip e de cartão de memória e essa gaveta aqui é tripla. Então você consegue utilizar dois chips de operadoras diferentes e um cartão de memória juntos, tá? Então tem como você utilizar e não precisa sacrificar um chip ou um cartão de memória para utilizar ele. E aqui embaixo tem a saída de som, né? O alto-falante. Tem também a entrada para carregamento, só que é micro USB, não é USB-C. E tem também aqui um microfone, tá? E a saída de som dele é mono, só sai o som aqui embaixo mesmo, não é estéreo, tá? Então não sai aqui em cima também. Agora deixa eu já mostrar aqui o que vem dentro da caixinha dele para vocês. Primeiramente, olha essa caixinha aqui que diferente, né? Com o desenho aqui bem colorido. Gostei bastante dessa caixinha, achei bem bonitinha. Ó. Abrindo aqui a caixa já tem os plásticos que vem aí no smartphone que eu já tirei. E aqui dentro tem a chave ajetora para você abrir a gaveta de chip e de cartão de memória. E tem também aqui o manualzinho normal que vem no smartphone, tá? Então não vem capinha junto com ele, infelizmente. Então não vem capinha não. E também não tem película nele, tá? Então não vem nenhuma proteção aí para você utilizar. Temos agora aqui o seu cabo, que é um cabo micro USB, ó. Como eu falei, tem a entradinha aqui micro USB. Nem estava apontando aí direitinho para vocês, ó. Tem aqui a entradinha micro USB. E a outra entrada aqui para carregamento. E também agora tem aqui o seu carregador, que é um carregador que tem a entrada diferente. A entrada é na versão indiana, tá? Então na tomada não vai entrar. Nas nossas tomadas não entra, tá? Então você tem que utilizar um adaptador. Você tem que colocar o adaptador nele para você poder utilizar aí na sua tomada. Então vem com essa entrada diferente. E não tem mais nada aqui dentro da caixinha dele, tá? Então só vem isso mesmo. Não vem capinha, não vem película, não vem fone de ouvido. É somente isso, tá? Agora deixa eu arrumar tudo aqui para continuar mostrando o smartphone para vocês. Então, gente, como eu já mostrei a traseira dele e tudo, agora eu vou mostrar aqui a tela dele, tá? Primeiramente eu vou entrar aqui nas configurações para mostrar ela um pouco melhor para vocês. Aqui tem a borda fina, tá? Mas aqui embaixo tem o queixo bem maior, tá? Então tem uma borda bem maior aqui. Aqui em cima tem a sua câmera frontal, que é em notigota, tá? E essa câmera frontal é de 5 megapixels. E também aqui em cima da câmera frontal tem o alto-falante para ligações, tá? Então não sai o som aqui, é só para ligações mesmo. E essa tela dele tem um brilho ok. Não tem um brilho super alto. Então você vai ter um pouquinho de dificuldade, sim, para utilizar essa tela fora de casa, no sol, etc. Porque não é um brilho muito alto, não. E falando nessa tela aí, ele tem uma tela de 6.53 polegadas com a tecnologia IPS LCD e a resolução HD+. Essa tela aqui dele é uma tela básica, tá? Sim, não vai ter cores vibrantes, tá? Uma saturação muito boa, um contraste muito bom. É uma tela básica mesmo para você utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então não vai ter, não, uma qualidade excelente. E também não vai ser uma tela bem brilhosa, tá? É um brilho ok aí para você utilizar. Fora que também não tem a taxa de atualização de 90 Hz, 120 Hz, etc. É uma tela aí com a taxa de atualização normal aí de 60 Hz. Uma tela normal mesmo, uma tela básica para você utilizar. E deixa eu mostrar aqui agora para vocês o sensor de impressão digital dele, tá? Se desbloqueia rápido ou não. Então eu vou colocar meu dedo aqui. Ó, coloquei errado, né? É meio difícil de colocar o dedo aqui porque é bem pequenininho, né? O sensor de impressão digital, gente. Então tem que colocar bem direitinho, ó. Ó, coloquei direitinho, já desbloqueou. Então não é só tocar assim e tirar, tá? Ó. Toquei direitinho, desbloqueou. Então é só tocar direitinho mesmo que desbloqueia rapidinho, ó. Funciona super bem sim. Eu só estava colocando o dedo errado mesmo. Mas desbloqueia super bem. Só demora só um pouquinho mesmo, mas nada assim além do normal, tá? E ele tem 5.000 mAh de bateria, que é ok aí para os usos nos dias atuais, tá? Então é uma bateria ok 5.000 mAh sim. Também, essa versão aqui é de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. E ele está custando aí, em média, menos de R$1.000,00. 900 e pouquinho aí, está custando mais ou menos isso, essa versão de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. E ele tem o processador também, o Helio G35 da MediaTek, que é um processador básico também, tá? Então, ele vai conseguir rodar os jogos sim. Os jogos mais pesados vão rodar aí em qualidade baixa, em qualidade média, dependendo do jogo aí que você quiser jogar. E é claro que os jogos mais leves você vai conseguir jogar super bem sim, tá? Então, ele não é um smartphone aí para você que gosta de jogar, para você que gosta de jogar os jogos mais pesados na qualidade mais alta possível. Então, ele não vai conseguir rodar na qualidade mais alta que tem. E eu vou entrar aqui no Call of Duty, por exemplo, para mostrar para vocês a qualidade que ele roda. Então, eu vou entrar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Ó, gente, demorou um pouquinho porque estava carregando várias coisas aqui no jogo, mas entrou. E aqui em áudio e gráfico está a qualidade gráfica baixa e taxa de quadros alta. Então, é nessa qualidade aí que vai rodar... Ô, não está focando? Então, é nessa qualidade aí que vai rodar o Call of Duty para você ter uma noção. Então, os jogos mais pesados vão rodar em qualidade baixa aí, média, dependendo do jogo. E os jogos mais leves você vai conseguir jogar também. Então, você vai conseguir jogar todos os jogos. Não na maior qualidade possível, na maior qualidade que tem, mas vai conseguir jogar alguns jogos sim. Porque, como eu disse, é um processador básico aí, tem uma tela básica também. Então, esse smartphone é um smartphone básico aí para uso aí no dia a dia. Mas, vai conseguir jogar os seus jogos sim. E agora, eu vou entrar aqui na câmera para mostrar um pouco ela para vocês, tá? Tem aqui a sua câmera principal. Aqui que você vai aí para o modo retrato, que é para dar desfoque no fundo, para você utilizar a outra câmera. Também tem aqui em mais outras opções, tá? E aqui em vídeo, a qualidade que vai gravar vai ser em 1080p, tá? Então, é essa qualidade aí que grava aí no seu vídeo. E também aqui na câmera frontal, também é a mesma coisa, 1080p. Então, é nessa qualidade aí que você vai conseguir gravar. E eu tirei algumas fotos aí com essas câmeras para mostrar como elas se saíram, tá? Então, vamos ver essas fotos agora. Primeiramente, tem essa foto aqui com a câmera principal, traseira de 13 megapixels. E essa foto aqui está com uma qualidade ok. É claro que vai ficar um pouco granuladinha, não vai ficar com uma nitidez ótima. Mas, mesmo assim, está com uma qualidade ok sim. O HDR também está bom. E também são câmeras básicas, tá? Não espere qualidades excelentes, mas, mesmo assim, está uma qualidade boa. Também tem aqui outra foto com a câmera traseira principal aí para vocês verem. Também está uma qualidade ok sim, ó. A nitidez até que está legal. E outra foto com a câmera principal também para vocês verem um pouco melhor. E essas fotos aqui, claro que estava em lugar bem iluminado. Então, eu acho que em lugar mais escuro vai sofrer um pouquinho aí essas câmeras, tá? Tem aqui outra foto com a câmera principal também, um pouquinho mais de perto para vocês verem. E agora, uma foto aqui com o modo retrato. E desfocou o fundo certinho, focou aqui na bonequinha que era para focar. Então, está com uma qualidade legal. Também tem aqui outra foto com o modo retrato também, ó. Para vocês verem a qualidade. E agora, a foto com a câmera frontal. E eu até que gostei sim, ó, dessa foto aqui. Essa foto é com a câmera frontal sem o modo retrato. Até que está uma qualidade legal também. Claro que vai ficar um pouquinho granulada também. Não vai ficar com uma nitidez ótima. Mas está com uma qualidade ok. E aqui, outra foto com a câmera frontal com o modo retrato. E desfocou certinho o fundo, ó. Até que eu gostei do modo retrato sim, do desfoque dele, tá? Então, ficou legal sim. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa foto. E é claro que eu vou tirar outras fotos. Vou testar mais aí a câmera dele para falar para vocês em um outro vídeo. Então, gente. Como eu falei, eu vou trazer outros vídeos aqui com esse smartphone. Vou trazer o vídeo falando das coisas que eu mais gostei e não gostei nele. E também vou trazer o vídeo de melhores dicas e truques. Para mostrar as melhores funcionalidades que ele tem, tá? Porque mesmo sendo um smartphone básico, tem funcionalidades legais, tem dicas e truques legais aí para você. Então, fiquem ligados no canal. Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Redmi 9 Active. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Então, não esquece. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.